aí agora tá calma aí calma aí espera aí deixa eu afastar aqui um pouquinho calma deixa eu te mostrar onde vai cair o meteoro aqui pode ir pode ir qual é Marquinhos? deixa ele vai porra caraca é um meteoro velho é um meteoro ai toma aqui filma aqui ó vamos botar o nome dessa filmagem agora? tem olha que mulher maravilha hahaha e aí e aí e aí e aí e aí e aí